O primeiro fenômeno paranormal começou no dia 31 de agosto de 1977 E se liga, existem fotos, documentos, gravações que provam tudo o que aconteceu ali Donald Defoe Junior, de 23 anos, matou seus pais e seus irmãos a tiros A defesa alegou que o cara estava ouvindo vozes dizendo para ele matar a família Bom, esse caso teve duas vertentes, ele deu e não deu certo Os Warrens concluíram o exorcismo, o demônio saiu do corpo do menino Porém, ele possuía outra pessoa e essa outra pessoa matou uma terceira Eu sou o Fábio Jacques E eu, Anitta Borges E no vídeo de hoje você vai assistir os casos dos Warrens que não deram certo Antes de começar o vídeo, a gente vai explicar algumas coisas Este tema foi uma sugestão de uma seguidora maravilhosa A gente ama quando vocês mandam sugestões Então nunca deixem de mandar, porque os melhores vídeos saem da cabecinha de vocês E aí a gente ficou pensando O que que é casos dos Warrens que não deram certo? Ela mandou assim, exatamente assim E o que que é não dar certo? É alguém morrer? É não ter uma solução? Então a gente analisou esse primeiro ponto e pensou Vamos seguir uma linha só do que que é não deu certo Para a gente o não deu certo é não teve uma solução Não teve um ponto final ou algum inocente morreu Fomos para a nossa pesquisa através da nossa amiga querida linda maravilhosa internet Só que a internet, brisados, ela é limitada Por mais que, nossa, tem tudo no Google, tem tudo na internet, não Tem coisas que existem em livros que ainda não estão na internet Que é o caso de todos os casos dos Warrens Não existe uma Wikipédia com todos os casos dos Warrens que eles já fizeram na vida Então a gente ainda não tem nenhum livro deles, a gente ainda não comprou Calma, calma Por isso que a gente se baseou nos casos que estão na internet Para você ter uma ideia, todos os sites falam só de exatos 10 casos Os mesmos 10 casos dos Warrens O resto é só uma citação ou outra ou às vezes nem aparece Galera, é o seguinte, a gente vai dividir cada caso em tópicos, beleza? Quando aconteceu, por que que não deu certo E o resumo da história, né? Para todo mundo entender o que realmente aconteceu Ed Warren nasceu em 1926 Já Lorraine Warren nasceu em 1927 E claro, como vocês devem saber, eles eram investigadores paranormais O Ed, ele era um demonologista, autor, palestrante e professor Ou seja, o cara era foda, o cara entendia do assunto, entendeu? Já Lorraine Warren era clarividente e médium de transe leve E é o seguinte, esse casal ele ficou muito famoso Porque foram eles que investigaram casos famosíssimos Que foram até para o cinema E se liga, a coisa mais doida da história Como eles tinham tantos casos, né, já resolvidos E ainda estavam resolvendo É que eles criaram um museu ocultista na sua própria casa Só com elementos amaldiçoados que eles pegavam Nesses casos que eles iam resolver Infelizmente, Ed faleceu em 2006 E Lorraine em 2019 Mas fica tranquilo, a gente tem um vídeo contando a história completa deles Desde a infância até os momentos finais A gente vai deixar o link na descrição E você pode clicar aqui em cima também Então, bora pro top top dos casos dos Warrens que não deram certo Eita que hoje promete Primeiro caso dos Warrens que não deu certo Não poderíamos deixar de falar Emityville aconteceu em 1974 Por que ele não deu certo? Porque a Lorraine admitiu em uma das entrevistas que ela deu Que Emityville foi horrível E ela nunca mais pisaria dentro daquela casa novamente Ela fez uma entrevista para o Yahoo Entertainment em 2013 E se liga só no que ela comentou Ele não seguiu direto pelo país Eu nem gosto de falar sobre isso Nunca mais vou à casa de Emityville Você não sabe quanto tempo durou a minha carreira Mas essa é a única casa que eu nunca mais volto Para os brisados que ainda não conhecem essa história Vamos fazer um resumão aqui Na noite de 13 de novembro de 1974 Ronald Defoe Jr. de 23 anos Matou seus pais e seus irmãos a tiros A defesa alegou que o cara estava ouvindo vozes Dizendo para ele matar a família No dia 21 de novembro de 1975 Ronald Defoe foi considerado culpado Em seis acusações de homicídio em segundo grau Ele pegou seis penas de 25 anos Ou seja, 150 anos de prisão Mas e os Warrens nessa história toda? Calma que eles estão chegando Um ano depois a família Lutz mudou para casa E logo eles começaram a perceber coisas estranhas acontecendo Depois de exatamente 28 dias Os Lutz saíram correndo da casa para nunca mais voltar Eles entraram em contato com o casal Warren E no dia 24 de fevereiro de 1976 Começaram a fazer os estudos pela casa E inclusive eles levaram uma equipe de televisão Durante a sessão Warren disse ter percebido uma entidade tão terrível Que parecia vir das entranhas da terra A mídia e as pessoas começaram a desconfiar dos Lutz Achando que eles estavam fazendo tudo aquilo só por fama e dinheiro A gente não pode ter certeza porque os Warrens foram os únicos que investigaram a casa Por mais que tenham supostas fotos aí na internet A gente não pode confirmar É isso mesmo que aconteceu Porque se uma pessoa foi lá Tipo, um grupo de pessoas foi Não teve mais estudos a ver com a casa, né? Então, a gente fica assim No dia 18 de março de 1977 Jim e Barbara Cromatti compraram a casa Mas dessa vez eles tiveram que sair correndo De tanto turista que aparecia lá na frente para tirar foto Para tentar entrar na casa Para tentar ver alguma coisa Mas nenhum deles disse sentir ver ou cheirar alguma coisa paranormal Mas como a própria Lauren disse Era alguma coisa tão terrível, tão terrível Que perseguiu o casal pelo país Bom, para começar Muitas pessoas se envolveram nesse caso Além dos Warrens Para você ter uma ideia Tinha uma equipe com mais de 30 pessoas Analisando o caso, tá? Não era tipo Dois brotherzinhos ali da igreja Que conhece fulano Não Era tipo 30 pessoas Que entendem do assunto Acontece que duas irmãs da família Hodson Falavam para os investigadores E para os repórteres que tudo aquilo era brincadeira E se liga, existem fotos, documentos, gravações Que provam tudo o que aconteceu ali Mas muita gente acha que tudo isso é falso Por isso, o caso Poltergeist de Enfield Foi considerado um caso de investigação paranormal Não resolvido Por 18 meses, a família Hodson e mais 30 testemunhas Presenciaram, ouviram e viram coisas estranhas Vindo de dentro da casa da família O primeiro fenômeno paranormal Começou no dia 31 de agosto de 1977 No dia em que a mãe Peggy Hodson Chamou a polícia Jeanette e Margaret Hodson Filhas de Peggy Foram as escolhidas para sofrerem mais Jeanette, por exemplo Falava com uma voz rouca e grossa Para você ter uma ideia E não para por aí não Para você ter uma ideia Os móveis começaram a se mexer sozinhos E até voaram Havia uma presença na sala de estar Muito maligna e demoníaca Os Warrens entraram nesse caso No começo de novembro de 1977 Eles conversaram com a família E tiraram fotos dos supostos eventos paranormais Alguns membros da sociedade dos Warrens Foram visitar a casa E eles ficaram bem divididos O escritor Guy Lyon Playfair E o inventor Maurice Gross Acreditavam nas assombrações Já os professores de psicologia Anita Gregory e John Belofair Não se convenceram E até encontraram evidências De que, segundo eles As meninas estavam falsificando Incidentes para gerar mídia Meu, para você ter uma ideia Essa treta foi tão longe Que as meninas ficaram pressionadas E confessaram que tudo aquilo Não passava de brincadeira O caso foi visto como subestimado Acusaram Janet de praticar ventriloquismo E chegaram à conclusão De que as duas estavam brincando Com os investigadores paranormais Julgamento de Arne Cheyenne Johnson De 1991 Por que não deu certo? Bom, esse caso teve duas vertentes Ele deu e não deu certo Os Warrens concluíram o exorcismo O demônio saiu do corpo do menino Porém, ele possuiu outra pessoa E essa outra pessoa Matou uma terceira Calma que a gente vai explicar melhor Tudo começou com a possessão De David Glatzel Um menino de 11 anos Ele estava sofrendo psicológica E fisicamente Nas mãos de um suposto demônio A família ficou muito cansada E chamou Edwin Lorraine Warren Para tentar curar o seu filho Os Warrens convocaram Vários padres católicos Para fazer exorcismos Mas o demônio não queria sair E aí nesse lenga-lenga Do demônio teimoso Não querendo sair do corpo do menino O Arne Cheyenne Johnson Ficou o pé da vida E começou a tretar com o demônio Começou a peitar o demônio Falando E aí você não vai sair? Por que você não sai? Me possuo então Possui alguém do seu tamanho E foi exatamente O que o demônio fez Alguns dias depois David foi ficando muito melhor E algumas coisas estranhas Começaram a acontecer Com o Arne Ele passou a agir De forma muito estranha E mega violenta Bom, no dia 16 de fevereiro De 1981 Arne esfaqueou o cara Até a morte Esse cara se chamava Bono E ele era o chefe proprietário Do canil Em que Debbie A namorada de Arne Trabalhava Debbie era a irmã mais velha De David Glatzel Durante o julgamento Arne e sua defesa Alegaram que ele estava possuído No ato do crime Ou seja Ele não estava consciente E essa é a primeira vez Na história dos Estados Unidos Que uma defesa Alega possessão Pra tentar salvar um cara De não ir pra cadeia Ou reduzir a pena dele Arne foi condenado De 10 a 20 anos de prisão Mas só cumpriu 5 anos de pena Ou seja Deu certo Porque o demônio Saiu do menino Saiu do David Ai que beleza Saiu da criança Porém possuiu um adulto E nesse momento de fúria Dessa suposta fúria Suposta possessão Ele matou um cara Mas o cara Segundo a história Que estava rolando Este cara O Bono Estava provocando muito E estava muito estranho Estava agindo estranho Com a galera que estava lá Que era Debbie As primas E ele E o Ai É galera Esses foram os 3 casos Dos Warrens Que eles não conseguiram Solucionar E ó Se a gente deixou Passar em branco algum Comenta aí Vai que a gente faça Um vídeo especialmente Para ele Muito obrigada Por você ter ficado Com a gente Até o final A gente estava morrendo A saudade de vocês Faz o maior cota Que a gente não posta E galera É a nossa casinha nova Estamos morando juntos Finalmente Podemos gravar Muito mais vídeos Para vocês E galera Então até a próxima brisa